Salve, salve nação, Viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. Pra quem não nos conhece, eu sou o Plácido. Eu sou a Mari. Nós demos uma volta ao mundo de carro, passamos por 57 países. Estamos fazendo um vídeo pra cada um dos países, falando sobre as dicas e curiosidades de cada um deles. Tem vídeo da gente em cada um desses países, é só vasculhar aí no nosso canal. E chegou a hora de falarmos sobre a Geórgia. Um país pouco conhecido ainda pelos brasileiros, não está aí na rota oficial de turismo dos brasileiros, mas que tem sido um pouco mais procurado aí pelos turistas, porque é um país muito interessante. Exatamente. E antes da gente falar sobre esse país incrível, cara, a gente lançou o nosso livro. Tão aguardado o livro, você já pode fazer a compra, é só clicar aqui no link da descrição. Ajuda a gente lá, porque esse livro é a concretização aí, é o nosso sonho realizado em cima da mesa aí, pra qualquer um poder ler as histórias incríveis que não foram ao ar. Tão inéditas aí, exclusivas para o livro, tá? Mais de 400 páginas, mais de 300 fotos, mais de 100 histórias, tem muita coisa interessante. Esse livro tá bom demais. Clica no link pra você garantir o seu exemplar. Até o dia 31 de julho, agora de 2019, preço promocional de pré-venda, R$ 89,00 só. Então aproveita, faz a sua compra aproveitando esse período de valor especial. Exatamente. Bora pro vídeo então. Esse vídeo é interessante porque o nosso amigo Nenê, né? Nenê da Geórgia aí, sempre convida a gente pra ir na casa dele e vai poder falar bastante. Então, Nenê, deixa aqui nos comentários o que a gente não falou e o que você acha interessante aí pra acrescentar sobre esse país onde você mora agora. Pra quem não sabe, né? A Geórgia, ela fica na Europa Oriental. E o posicionamento geográfico desse país fez com que muitas coisas importantes acontecessem por ali ao longo da história. Como, por exemplo, o nascimento de Stalin, né? O Stalin é georgiano, ele nasceu em Gore, no meio da Geórgia. Assim como alguns dos países que a gente já falou por aqui, né? A Geórgia também é um país bem jovem, conquistou a sua independência só em 91, porque era parte ali da União Soviética. E aí, quando a União Soviética ruiu, a Geórgia finalmente virou um país independente. E dentro do país super pequenininho que já é a Geórgia, tem mais duas regiões independentes, que ainda não são países oficialmente, mas eles são separatistas, que são a Abcácia e a Ossétia do Sul. A Geórgia é um país europeu, só que ele está localizado na Ásia. A fronteira entre a Europa e a Ásia, ela é muito mais política, histórica e cultural do que geográfica. A Geórgia faz fronteira com a Rússia, Azerbaijão, Armênia e Turquia. E a capital da Geórgia é Tbilisi. Ela não faz parte da União Europeia, tá? E a moeda oficial do país é o Lari. É claro que você normalmente não acha essas moedas de países menos importantes, digamos assim, em casas de câmbio. Então não se preocupe, leva em euros ou em dólares, no caso ali eu acho que é mais fácil em euros, e aí você troca nos bancos, nas casas de câmbio. A gente fez isso, foi super fácil de trocar nos bancos da Geórgia. A língua falada na Geórgia é o georgiano, tá? E eles possuem um alfabeto específico, só utilizado na Geórgia, que é bem bonitinho, parece um monte de coraçãozinho, olha só. Super fácil de entender, né? É também um país muito montanhoso, grande parte ali do seu território está na Cordilheira do Cáucaso, e tem vários picos acima de 5 mil metros de altitude. Então para quem gosta de montanha, a Geórgia é um prato cheio, foi um lugar que nos surpreendeu bastante, porque as paisagens são maravilhosas, a gente adora montanha, né? E lá foi um paraíso para a gente, a gente curtiu muito. Exatamente, a Geórgia é incrível, é um país maravilhoso, todo montanhoso, e o melhor, é pouco explorado, você não vai ver aquele enxame de turistas, a maior parte dos turistas são russos. Mas olha só, é por pouco tempo, porque a galera está começando a conhecer mais a Geórgia, tá? Então se você tem vontade, curiosidade de conhecer esse país, corre, porque daqui a alguns anos vai virar o queridinho aí, principalmente dos europeus. Escreve o que eu estou te falando. O legal de ir agora, né, enquanto ainda não é um país super turístico, é que os preços são muito acessíveis. O Geórgia é um país barato e as coisas não são lotadas, como o Plácido falou. Então isso faz com que seja um lugar ali interessante de se conhecer e ainda preserva muito da sua cultura original. Exatamente, a Geórgia é um dos países mais baratos do mundo para você viajar, mas o que pode encarecer essa viagem é justamente a passagem até lá. Então vale a pena você conectar aí já vindo da Europa ou de algum país ali do Oriente Médio, que estiver mais próximo da Geórgia. Ou até da Turquia, né? A gente inclusive colocou a Geórgia na nossa lista de países mais baratos do mundo para viajar. Esse vídeo que vai aparecer aqui para você, se você procura por destinos baratos, assista a esse vídeo que tem várias opções legais por todos os continentes por onde a gente passou. Por lá, a comunicação em inglês não é tão fácil. São poucas as pessoas que falam em inglês e normalmente isso em lugares mais turísticos, né? É mais fácil você encontrar quem fale russo, por exemplo. Então se prepare, aprenda ali algumas palavrinhas básicas, tenha um aplicativo de tradução no seu celular que isso vai ajudar bastante a sua comunicação. A culinária na Geórgia é bem interessante, né? O grande forte deles são os pães, os queijos e espécies de pastéis. São muito interessantes, a comida é bem gostosa lá. E também os georgianos bebem muito. Se você gosta de beber, né? Aproveita porque lá tem vários tipos de bebida que são regionais, que são interessantes e por lá você vai se sentir em casa porque os caras enchem a cara. Inclusive eles falam que eles que inventaram vinho há mais de 6 mil anos atrás, muito antes da escrita. Ou seja, os caras têm como tradição bebê mesmo. Para você se locomover pela Geórgia, as melhores opções são ônibus ou alugar um carro, né? Como o país é muito montanhoso, se locomover por terra é a melhor opção. Mas é claro, como está ali as estradas no meio das montanhas, você já sabe que demora um pouquinho mais, né? As estradas estão cheias de curvas, você vai pegar muita serra. Então é um país para você desfrutar das paisagens enquanto dirige. As melhores épocas para você viajar na Geórgia são entre abril e outubro. Mas se você busca por esportes de inverno, né? Que são um dos grandes fortes também da Geórgia por ser muito barato, né? Naquela região, você vai ter que visitar entre novembro e março. Tem muito trekking para fazer lá também. Então para quem gosta de fazer caminhada, principalmente caminhada de montanha, lá tem muita trilha legal, viu? A gente viu muito israelense por lá justamente fazendo esse tipo de atividade. Daí é melhor, claro, ir na época mais quente, né? E não no inverno, se você gosta de caminhar na montanha. Mas escreve aí que é um destino bem legal para esse tipo de coisa. A época que a gente foi era mais ou menos em outubro e estava bem no outono. Então a vegetação estava toda alaranjada, amarelada, assim, aquelas imagens bem lindas que só o outono, né? Para eu ver. A Geórgia é um país bem conservador e religioso. A maioria das pessoas por ali é cristã ortodoxa. E uma das maiores atrações do país é justamente você conhecer os monastérios, as igrejas e também existem algumas fortalezas ali no meio das montanhas. Então pode colocar no seu roteiro que esse tipo de coisa tem muito por lá e todos são belíssimos. Agora vamos falar dos lugares a serem visitados. A capital Tbilisi vale a pena você conhecer, tem um centrinho histórico muito interessante. Várdia e a fortaleza de Kertwice também é muito legal. Essa região é uma fortaleza construída na rocha, né? Então você tem uns túneis ali por dentro da rocha, é bem interessante essa região. Aí tem também a região de Kutaisi, que é bastante interessante. Tem também o Monte Kasberg, uma das partes mais turísticas do país, que fica em Stepansminda, uma cidadezinha ali no meio das montanhas, já quase na fronteira com a Rússia. Tem muito russo por lá. E essa foi a região que a gente mais gostou, a região de Stepansminda. Dirigir por ali, ficar um tempo, dá para acampar, tem bastante lugar para wild camping e bastante trilha para fazer lá por causa das montanhas. Vale muito a pena conhecer. Certo? Curtiu o vídeo? Deixa o like, inscreva-se no nosso canal se você ainda não se inscreveu, toca no sininho para ativar as notificações, deixa o comentário aqui perguntando alguma coisa ou acrescentando alguma coisa a esse vídeo e... Bora viajar junto! Falou!